Como é uma lindade, vou me lembrar o aniversário dele, eu fui ao Zoli Né, seu Taíndio? Eu conheci o... O comentário lá em casa, você Ó o Felipe, eu que vou buscar o Felipe, não faz a culpa aí, meu Deus Eu te chamava, eu achava que ia te ver O tempo não fez apagar minha vontade De te abraçar, olhando os olhos e dizer Eu te ouvi dizer que também tem saudade Você fez falta na escola, na bola, na hora que eu precisava de um sermão Só que agora de frente contigo, confesso, não mando na minha emoção Prazer, tem o seu nome com o Júnior no final E saí canto o que eu ia te dizer Só que agora eu tô nervoso, se é normal Paz, eis aqui teu filho já com vinte e três E esse aqui no colo que completa o mês É teu neto, nossa continuação Paz, eis aqui teu filho já com vinte e três E esse aqui no colo que completa o mês É teu neto, nossa continuação Paz, quero viver e fazer o que a gente não fez O teu abraço é o melhor fim pra essa canção O comentário lá em casa é você Minha infância foi olhando pro portão Se alguém chamava eu achava que ia te ver O tempo não fez apagar minha vontade De te abraçar, olhar os olhos e dizer De te ouvir e dizer que também tem Que também tem saudade Você fez falta na escola, na bola, na hora que eu precisava de um sermão Só que agora de frente contigo, confesso, não mando na minha emoção, não Prazer, tem o seu nome com o Júnior no final E saí canto o que eu ia te dizer Só que agora eu tô nervoso, isso é normal Paz, eis aqui teu filho já com vinte e três E esse aqui no colo que completa o mês É teu neto, nossa continuação Paz, eis aqui teu filho já com vinte e três E esse aqui no colo que completa o mês É teu neto, nossa continuação É teu neto, nossa continuação Aplausos